Acontece hoje na escola Menino Jesus e em algumas outras do nosso município o programa Saúde Nota 10, em coordenação com as Águas de Rolim. O Jackson está comigo aqui e ele vai explicar um pouquinho mais sobre como que é esse projeto, a conscientização que em especial a organização passa para as crianças com o meio ambiente e como cuidar dele, Jackson. Marcelino, o programa Saúde Nota 10 é um programa de educação ambiental da Águas de Rolim de Moura e ele é direcionado para alunos e professores com a maneira lúdica de você poder trabalhar as apresentações teatrais dentro da temática de saneamento básico. Então o teatro, ele vem até a escola para poder desenvolver esse trabalho em apresentações teatrais, onde o aluno possa ter essa conscientização do uso correto da rede coletora de esgoto, da importância da água tratada na vida das pessoas e principalmente nos cuidados do meio ambiente. É uma parceria juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que contempla as escolas beneficiadas no ano de 2019. Nós chegamos aqui em 2017, a Águas de Rolim completa dois anos já de atuação e um dos pilares da concessionária é trabalhar essa questão socioambiental. Para a gente é muito gratificante poder contemplar agora o que aconteceu no CER, no CERAPAI, essas apresentações teatrais da maneira inclusiva para pessoas com portadores de necessidades especiais e principalmente desenvolver esse trabalho em várias escolas. O aluno às vezes nunca teve a oportunidade de assistir uma peça teatral e para a gente da concessionária é muito gratificante você poder contribuir e desenvolver juntamente com o município de Rolim de Moura. A direção da escola Menino Jesus tem a preocupação de ensinar as crianças informações importantes, de uma maneira que entendam e aprendam. E o teatro faz muito sucesso. Chamar as crianças desde pequenas, conscientizar elas a respeito da grandeza que são as nossas matas, os nossos rios, o não jogar lixo, é estar ali conscientizando mesmo para preservar a realidade. Eles trouxeram o projeto, apresentaram para a SEMEC, a Secretaria Municipal de Educação, e a Secretaria passou para a gente o cronograma e que eles estariam aqui junto com a gente trabalhando de uma maneira lúdica para ensinar desde pequeno e conscientizar os pequeninos.